Na aventura de hoje, o Homem-Aranha de outro multiverso vai chegar nesse universo aqui. O que o outro Homem-Aranha não sabia é que a Mary Jane já tinha um namorado-aranha. Ela vai acabar sem querer, beijando o Homem-Aranha da dimensão errada. E o seu namorado vai ver. Fica no vídeo até o final pra conferir como que essa história vai se desenrolar. Valeu! Amor! Como eu estava com saudade de te encontrar! Ai, eu que estava com saudade. Você só fica salvando essa cidade. Hum, acho que vai sair, né? Você sabe o meu segredo mais profundo, amor. Mais profundo que toda essa cidade. Eu tenho que salvá-los, mas quem tem a joia do ouro é você, meu amor. É, eu tenho seu coração, né? A gente podia fazer alguma coisa diferente hoje, né? Você poderia me levar no shopping. Ah, pode ser. Eu posso te levar no shopping sim. Você monta cavalo nas minhas costas e eu te levo pra onde você quiser. A gente vai subir nos prédios. Isso, meu amor. Vai ser super legal. Ai, meu Deus. Pera aí. Deu uma vontade de te beijar. Um beijinho. Ai, que beijo gostoso, amor. Me deu vontade da gente fazer aquela brincadeira que a gente faz. Eu adoro. Que em vez de brincar... Aquela da gente ficar brincando de bater o travesseiro no outro, eu vou jogar teia pra todo lado. Amor? Ai, então, né? É, eu adoro essa brincadeira também. Amor, eu vou ter que salvar a cidade agora. Depois a gente brinca de jogar teia. Fica mais um pouquinho aqui. Tchau, Mary Jane. Não, 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 não. Ai, ele se foi. Ai, olha só que saco que namorar o Homem-Aranha. Ele fica salvando a cidade e não tem tempo pra mim. Agora eu vou ter que ficar sozinha. Ai, vou embora pra minha casa. Olha, não é um morador de rua ali? Não, vou pra casa. Galera, olha que doideira que tá acontecendo por aqui. Ainda bem que o morador de rua ali não deu em cima dela. Senão o Homem-Aranha ia perder a MJ. Pessoal, já vai deixando o seu joinha e bora ver o que vai rolar no vídeo de hoje. Porque eu fiquei sabendo que vai rolar uma troca de Homem-Aranhas ali. A MJ vai acabar confundindo aquele Homem-Aranha ali com algum outro. E isso vai dar uma treta do caramba. Eu já não quero nem pensar no que vai rolar. Na verdade eu quero sim, eu tô doido pra ver isso daí rolando. Vai ser super legal. Bora ver então. Yes! Nossa, eu vim de outra dimensão. E eu apareci aqui. Caramba! Nossa, essa dimensão é super legal. O céu aqui é azul. Lá onde eu moro é rosa. Que legal! Eu tô no mundo homem. Antes eu vivia no mundo de mulher. Caraca, que loucura. Olha isso. Tem um... Uou, olha o escorpio ali. Hã? Doutor Octopus! Peter, bom te ver. Nossa! No meu universo você é Olivia Octavius. Volta aqui! Volte aqui, Doutor Octopus! Eu vou comer seu bolo! Vagabundo! Vagabundo! Vagabundo você vai comer. Quem vai comer o seu bolo sou eu, com todos os meus tentáculos. Toma! Vou te jogar de cima desse prédio, vagabundo! Toma! Toma! Não, 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 não! Toma! Coitado do Octopus! Uhul! Yes! Minhas teias! Minhas teias! Consegui! Beleza! Soltem de última hora. Doutor Octopus, eu te derrotei! Você é um otário. Mas você não está notando nenhuma diferença para mim e para o Homem-Aranha que você está acostumado a ver aqui? Você está um pouco forte, Peter. Isso não... E a minha roupa é diferente ou é igual? Eu quero conhecer o Peter Parker daqui. Verdade, você veio de outra dimensão. E isso só me lembra que eu tenho que te dar um sonho! Garoto Geno! O Geno é você, seu doutor! Nossa, ele foi roubar um carro! Vou continuar entregando as minhas pizzas, porque aqui nesse multiverso eu entrego pizzas! Que loucura, cara! Nossa! O doutor Octopus entregando pizzas! Mas que loucura! Tá, bom! Eu tenho que ir atrás de alguém que eu confio muito! A MJ! Se eu encontrar ela aqui nesse universo, eu vou estar muito feliz porque eu vou poder namorar ela! Já que no meu universo ela morreu, porque eu deixei ela cair de cima da torre! Ai, ai, vou lá então! Galera, olha que loucura! Parece que o Homem-Aranha de outro multiverso chegou aqui nessa terra e aquele outro Homem-Aranha foi derrotar o doutor Octopus! Imagina a confusão que o doutor Octopus vai sofrer depois que entender que eles são Homem-Aranhas de férias! Quer dizer, ele já entendeu, mas imagina depois que ele encontrar o outro Homem-Aranha! Isso vai ser a maior doideira! Eu só espero que a MJ não dê mole pra esse Homem-Aranha aí achando que ele é o outro! Imagina só se ela beija ele! Ai, graças a Deus cheguei, meu Deus, que canseira! Ai, só de pensar que eu vou ficar aqui nessa casa sozinha no maior tédio! Que saco, viu? Deixa eu entrar! Ei, pera, pera, pera aí! Parece que eu tô tendo alucinações! Parece que eu vi um bebê passando por aqui! Parece que eu tô louca! Deixa eu entrar logo! Galera, eu acho que ela não teve alucinação não! Ou foi um surto coletivo! Eu vi um bebezinho bem maluco correndo ali! Ai, graças a Deus! Ai, não aguentava mais ficar com esse salto! Deixa eu deitar na minha super cama! Pera aí! Ai, não tô conseguindo! Pera aí! Agora eu quero pisar! Ela deitou sozinha, galera! Ela deitou sozinha, então tá tudo tranquilo! Ah, parece que aqui é a casa... A minha casa, só que nesse universo! Deixa eu ver se a MJ tá aqui! MJ! Eu estou apaixonado! Oi, MJ! Sou eu, Peter! Chegou! Eu não acredito! Vem aqui, me dá um beijinho! Mas pera aí! Eu não sou o seu... Eu não sou o seu Peter! Me beija, me beija! Não fui ele! Não fui eu! Não fui eu! Não fui eu! Não fui eu! Quê? Como assim? Dois? Dois homens? Como assim, homem-aranha? Homem-aranha? Então, homem-aranha, eu vim de outro multiverso! Ela achou que eu era você e acabou me metendo um beijão na boca! Ai, eu te odeio, MJ! Porque você foi ficar com um cara de outro multiverso! Ai, vai me bater não, vagabundo! Não, ai, uma briga total aqui! Uma briga total! Ai, meu Deus! Eu vou buscar uma coisa! Eu vou buscar uma coisa! Ai, MJ! A culpa não foi minha! Você... Não, não, você só... Não, não! Ai, 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 não! Falta aqui! Ai, caramba, eu me dei muito mal! Mas a culpa foi dela! Ela que se confundiu comigo porque ela estava sonâmbula! Eu estava super tranquilo aqui nesse universo! Ai, eu só faço... Hã? Hã? Quem viu a MJ aí? Sou um mendigo! Ela está ali, mas... Galera, isso foi um surto coletivo! Eu acho melhor... A gente tirar a MJ de perto desse mendigo! Senão ele vai acabar roubando ela dos dois Homem-Aranha! Mas eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo! Se vocês curtiram, vai deixando esse like! Se inscreve no canal Brick Games porque tem três brincadeiras super divertidas todos os dias! Até a próxima e tchau!